Mas talvez os mais mortais sejam os caçadores que agem juntos. Os leões são os únicos felinos de grande porte que vivem e caçam em grupos. Seus corpos pesados e musculosos podem retardá-los. Mas quando trabalham juntos, eles podem agarrar até as presas mais rápidas. No calor abrasador da savana africana, poucas caçadas diurnas são bem-sucedidas. Por isso, os leões costumam passar as horas do dia na sombra, poupando energia para caçar à noite. Mas aqui, no Quênia, este bando tem uma estratégia de caça diferente. Estamos na estação seca. E estes leões controlam a única fonte de água em quilômetros na sua área de caça. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde, animais sedentos devem correr o risco de se aproximar deste rio para beber. Então, em vez de perseguir suas presas, tudo o que os leões precisam fazer é esperar. Com o sol escaldante aquecendo o solo, essas leoas espreitam a margem do rio no conforto da sombra. E elas não precisam esperar muito. Um bando de antílopes começa a se aproximar da água. E um impala solitário infringe uma regra tácita. Beber em pleno dia. O impala vê a primeira leoa. Mas ela não ataca. Em vez disso, se retira lentamente. Pensando que tem uma roda de fuga, o impala escapa. E cai direto nas garras da outra leoa. A família inteira divide a presa. Que é uma refeição de bom tamanho. Alguns bandos chegam a ter 30 leões disputando uma presa abatida, como esta. A forma como um predador caça, captura e mata sua presa é determinada por muitos fatores. A YEA DE E A FI collectively se contaram, mas ela não precisará de fim de movimento, que fica bem diferente. Obrigado.